Certeza que você não sabia disso. Curiosidades loucas sobre o mundo. Se liga nessas curiosidades doidas sobre o mundo que separamos hoje. Certeza que tem muitas que você não fazia ideia. Conhecer e compartilhar curiosidades sobre o mundo são ótimas maneiras de tornar uma conversa interessante ou até de se interessar por uma cultura pela qual você nunca tinha se interessado, né não? Então, nós separamos algumas curiosidades sobre o mundo que nos rodeia, que com certeza vão te surpreender. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. 1 – Curiosidades sobre o mundo. Estima-se que, a cada ano, o Monte Everest cresça a 4 milímetros. Existe uma cidade subterrânea em Toronto, no Canadá. A PES, como é conhecida, abriga cerca de 50 torres comerciais ativas onde mais de 5 mil pessoas trabalham e mais de 100 mil pessoas visitam todos os dias. A barragem da maior usina hidrelétrica do mundo, a Usina das Três Gargantas, localizada na China, prolongaria a duração do dia em 0,66 microsegundos se operasse em sua capacidade máxima. Isso ocorreria em virtude da enorme massa de água que ela comporta. Há uma lâmpada que permanece ligada continuamente há mais de 113 anos na cidade de Livermore, na Califórnia. O Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo, moram mais de 600 mil japoneses. O calendário da Etiópia é 7 anos atrasado em relação aos demais países do Ocidente. A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina. Desde 1859, a Austrália enfrenta uma infestação de coelhos. Eles não conseguiram conter a procriação dos bichinhos e agora é como se eles realmente fossem uma praga. Fofo, né? O menor país do mundo é o Vaticano, com cerca de 800 habitantes oficiais. Já a Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a Terra do planeta. 2. Curiosidades científicas Um volume do tamanho da cabeça de um alfinete feito do material de uma estrela de nêutrons teria uma massa de 1 milhão de toneladas. A parte mais profunda do oceano chega a 11 mil metros. O Sol converte cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo em virtude do processo de fusão nuclear. A Terra órbita o Sol a uma velocidade de, aproximadamente, 107 mil quilômetros. Há imagina dirigir um carro nessa velocidade. O corpo humano tem mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Estima-se que o universo conte com mais de 10 bilhões de galáxias. 3. Curiosidade sobre animais O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. Os mosquitos são os animais mais letais do mundo, causando mais mortes humanas do que todas as guerras da história. Esses seres vivos matam cerca de 725 mil humanos anualmente. As formigas são capazes de levantar até 50 vezes seu próprio peso. Quantos supinos você levanta? Risos Todos os mamíferos são capazes de saltar, menos os elefantes. Girafas não têm cordas vocais. Os ursos polares são, praticamente, invisíveis pelas câmeras de calor em virtude da eficiente camada de gordura isolante que os protege do frio. As borboletas têm cerca de 12 mil olhos. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. Espero que tenham curtido e nos vemos nos próximos vídeos.